e beleza que eu estou foi mais uma vez com pouco que eu mastra e é que se cara tô querendo praticamente atualizar que eu percebi eu comparei com a minha playlist eu tô com gris diferente com personagens que eu já fiz vídeo então vou refazer fazer essa minissérie assim em breve é bom que também ajuda a preencher a grade do canal mas mesmo com esses objetivos mais interesseiros eu quero ajudar vocês também então vim brevemente mostrar bem breve mesmo o grid que realmente estou usando por meses né alguns teve atualizado recentemente mas é o grande que eu tô usando mais frequência na verdade acho que é o único que eu tô usando da escala suana e você pode perguntar por que tá 5 barra 5 porque eu ganhei tanto doce recentemente tanto doce nesses últimos tempos eu resolvi que saber eu uso de vez em quando ela tá e ex né eu uso de vez em quando o sai com move dela porque não fortalecer isso né que não fortalecer sai com novo porque não fortalecer os outros copos e esses coisas eu botei aqui o nome aqui gaste flinch na verdade cara ele é uma variação muito melhor na minha opinião do grid que eu cheguei que tipo assim no começo tava tentando fazer só que dá muito trabalho fazer tipo assim vários gris diferentes para poder apresentar vocês para poder ajudar vocês a escolherem um ou usar mais de um na época só podia escolher um né agora você pode fazer quatro então se eu me engano acho que eu tenho mais de um aqui né só que eu tô usando esse ver tem mais de um feito aqui ó esse se eu me engano acho que sem uma coisa nessa aqui outra coisa que eu tô vendo aqui mas eu tô usando só isso então vamos mostrar a escala pegando fogo com isso aqui na verdade essa e é esse que eu tenho lá se você tem vida escala em ação aqui no meus vídeos e tem visto ela só fazendo umas coisas assim eu vou explicar o que tem acontecido de verdade né e tá aqui esse é o grid muito simples você bateu o olho você já copia você foca no e você só completa ali ó e dá um bochezinho um bochezinho nas defesa mas não é o importante o importante é hoje o negocinho vermelho né vamos dizer se não os bloquinhos vermelhos né que é esse que dá aquele reflexo básico muito bom já 40 por cento e aí né e no no buff dela né o tecro fly e o 60 30 mais 30 né não pode ser 60 que pode o primeiro falhar e o segundo funcionar né não pode e os dois coisas aí bater no máximo e acontece não lembra mas pode acontecer e esse é o básico mundo usa todo mundo usa esse quadrado aqui porque esse aqui que dá ela ficar super rígida muitos personagens tem esse esquema aqui tá me dando que o ao e já vem com esse esquema também o talvez eu traga né quando eu tiver o meu melhor meu tá um barra 5 que ao e tem esse esquema que mais tem esse esquema não me engano acho que o morte com as mesmas mesmas o Gil tem esse esquema bom então esse que tá ali mas o diferencial é isso aqui ó eu insisti em botar esse aqui e parece bobeira mas você vê que funciona às vezes e ajuda bastante o é você olha gancho da flint dá por causa dessa 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 aqui o gancho e o sterginho uma vinte por cento de chance da frente quando ataque essa como foi como o gancho só gasta uma barrinha e move gate a chance de e na batalha você dá frente com gancho é boa não é alta tá já me frustrei bastante eu tentando a frente não consegui mas esse é o diferencial desse grid e eu foquei foquei é melhorei um pouquinho de cada coisa a verdade foquei muito mais na culpa que é o objetivo dela e não reflete aqui e aumentei e aqui botei um status adicional no gancho dela você vê o gancho não da frente não tem efeito nenhum é muito fraco mas com isso da frente bom e eu comecei a usar isso também e não se não me engano a left da ivy left e ivy que também tem o tanto que também da frente aqui tem a mesma coisa a mesma coisa do gancho só que um outro então é só que o grude já tá no canal do jeito que tá eu tô usando lá então vim dessa atualizada realmente eu fui ver comparei não tem nenhum grude no canal desse jeito então tá aí ó e última amostra antes de encerrar o vídeo e esse é o grude que eu tô usando da escala se você quiser se você tem ela 3 barra 5 só dá para usar esse aqui 3 barra 5 a minha tá 5 barra 5 mas 3 barra 5 já dá para usar porque é quando desbloqueia no máximo recomendo esse grude vale muito a pena tá beleza valeu aí até a próxima tchau forte abraço